No garimpo do professor Paulo Servo, saiu mais uma joia. Bárbara Leôncio, 19 anos. Aos 16, foi campeã mundial juvenil dos 200 metros rasos em Ostrava, na República Tcheca. Foi quando um mundo de oportunidades se abriu para a menina do subúrbio do Rio de Janeiro. Você saiu ali dos fundos dessa escola e hoje conhece quantos países? Hoje conheço 11 países. 11 países. A primeira vez que eu viajei tinha 13 anos, né? Nem 13, tinha 12, que foi para a Bolívia. Aí de lá para cá, fui viajando quase todo ano. Como é que é para você? Pegar o passaporte, sair do país? Ah, para mim é felicidade. Acho que não só para mim, né? Como a maioria dos atletas do atletismo, eu não sei se na vida que eu tinha antes, né? Fora do espaço, eu teria condições nem de ir para São Paulo de avião, né? Por favor. Por favor. Por favor.